Eu queria agradecer ao convite da MB, do CBC, para o Sr. Corse, e vamos começar então, não tenho nenhum conflito de interesses, a gente tem bastante coisa para falar do atendimento ao queimado, que eu vou tentar resumir nos próximos 20 minutos. Então, inicialmente, só uma rápida introdução, a gente tem que lembrar o tamanho da repercussão dessa doença do queimado, nós temos dados brasileiros que também estão um pouco defasados, mas cerca de 1 milhão de queimaduras por ano, com 2.500 óbitos por ano. Com certeza, esses dados estão subestimados, mas a gente tem que lembrar que, como qualquer trauma, e é um tipo de trauma, tem alto custo socioeconômico, as internações são prolongadas, normalmente pacientes que precisam de cuidados intensivos, encarece a internação, e além disso, como afeta a grande parte de pacientes jovens, tem sequelas e perda de funcionalidade importante, principalmente pacientes de uma população economicamente ativa. E um dado que é muito importante a gente lembrar é que o queimado, ele é uma doença socioeconômica. A gente consegue ver cada vez mais em situações econômicas ruins, pacientes com situações econômicas ruins que acabam cozinhando com gasolina, com combustível não adequado e tem grandes queimaduras. Quando a gente vai falar, é bom sempre a gente lembrar aqui os graus de queimadura, todos os senhores já ouviram falar desses graus, a gente tem o grau superficial, parcial, que é dividido em parcial profundo ou parcial superficial, como a gente vai ver mais pra frente, total e quarto grau. Esses graus, eles são de acordo com o cometimento da derme e da epiderme. Então, pensando aqui no superficial primeiro grau, essa é a queimadura que todos aqui já tiveram em algum momento, queimadura solar é o melhor exemplo, a pele se apresenta com uma hiperemia, uma dura ao toque e sem flictemas, ou seja, sem bolhas, é aquela queimadura que normalmente o paciente acaba nem procurando o departamento de emergência e costuma ter uma resolução espontânea, já que ela se restringe à epiderme. A parcial superficial, então o segundo grau a gente divide atualmente em parcial superficial e parcial profunda, ela tem o cometimento da derme parcialmente, as lesões são hipersensíveis, rosáceas, podem ter flictemas ou bolhas e ao toque elas empalidecem. Aqui vocês estão vendo o caso de uma criança de dois anos que teve uma queimadura de segundo grau profundo, superficial, desculpa. Enquanto o parcial profundo, que é o segundo grau, já ela ocomete também parte da derme, parte um pouco mais profunda da derme, a lesão é menos dolorosa, a pele seca e ao toque ela não empalidece. Pra gente fazer uma diferenciação entre os dois toques, essa parcial superficial aqui, o menor efeito já tem bastante, o menor toque já tem muita dor ao paciente, a própria roupa, vento, já costuma doer bastante. Aqui o parcial profundo não confunda com o terceiro grau que a gente vai falar agora, o paciente sente dor, mas costuma ser uma dor de menor intensidade. Aqui um exemplo de um paciente com uma queimadura de terceiro grau, ou queimadura profunda, a gente consegue ver que tem todas as camadas da pele, então chega até o tecido celular subcutâneo, e a gente tem essa pele branca, nacarada, classicamente a gente fala que é uma lesão indolor, já que você teve a lesão térmica das terminações nervosas, mas o que a gente tem que lembrar, e acho que essa imagem aqui deixa bem claro, é que o mesmo paciente pode ter diversos graus de queimadura, então esse paciente aqui com certeza tem dor, não pelas lesões de terceiro grau, mas por essas outras lesões que os senhores estão vendo aqui na periferia, em que tem uma lesão de segundo grau. E a gente diz em queimadura de quarto grau, quando ela passa além dos limites da pele, então ela comete estruturas profundas, como essa foto aqui, que a gente já tem acometimento ósseo, ou pode ter acometimento muscular. Normalmente são indolores, e tem exposição das estruturas profundas, não é necessário falar da gravidade dessas. Quando a gente vai atender o paciente queimado, uma das primeiras informações é a superfície corporal queimada. Existe a regra dos nove, ela é a regra indicada pelo ATLS, inclusive, para a gente fazer o cálculo estimativo da superfície corporal queimada, aqui os senhores estão vendo como se distribui, e eu trouxe a figura aqui de uma criança, para a gente lembrar que no corpo do lactante, a proporção da cabeça em relação ao tórax e abdômen é um pouco diferente, então só para ter essa diferença. Uma coisa que ajuda também na superfície corporal queimada é a gente saber que a palma da mão do paciente, sem os dedos, corresponde a aproximadamente 1% da superfície corporal. Um pouco mais específico, mas também muito bem utilizado, é o Lunge Broderment modificado, em que a gente tem uma cartilha, que isso é aplicado pelo médico que está fazendo o atendimento, que a gente consegue especificar um pouco melhor a superfície corporal. E aí, quando a gente vai falar de queimadura, que é um tipo de trauma, a gente sempre pergunta qual é a prioridade de tratamento. Se é um trauma, o correto seria o ABCDE do trauma? Na verdade, não. Aqui a gente tem um pequeno detalhe, que é o seguinte, ao contrário dos outros tipos de trauma, em que o paciente foi atropelado, teve um tiro, como o Bruno mostrou aqui, esse trauma já parou, o mecanismo de lesão já foi parado. Aqui não. Aqui, frequentemente, o paciente chega no departamento de emergência ainda no processo de queimadura. Então, é claro que a gente vai fazer o ABCDE, mas a gente tem que pensar também em parar o processo de queimadura. Como que é isso? O paciente pode chegar ainda com roupas, principalmente roupas sintéticas, que estão perpetuando essa queimadura, pode chegar com anéis, colares, dispositivos metálicos que continuam levando o processo de queimadura, e principalmente quando a gente vai falar de queimaduras químicas. Então, a primeira coisa é expor esse paciente e parar queimaduras. Parar o que pode estar gerando o processo de queimadura. E uma outra definição importante também é essas zonas de lesão térmica. Então, a gente tem essa zona de coagulação, que é o segmento lesado, a área, desculpa, lesado inicialmente pela fonte térmica. Essa área tem uma necrose e ela não é uma área recuperável. Ao redor, a gente tem uma zona inflamatória, que é uma zona de estase, em que a gente vai fazer todos os esforços depois para evitar que essa zona progrida a necrose, progrida a isquemia. E, por fim, essa zona de hiperemia, que é uma zona mais vasodilatação, mais inflamatória, e que deve ser recuperada, não deve progredir a lesão. Quando agora, sim, falando sobre a avaliação do ABCDE, já que é um trauma, a primeira dificuldade é a via aérea. É uma via aérea difícil o paciente grande queimado, devido ao edema, tanto pela queimadura, quanto depois pela reposição volêmica que nós vamos fazer, e costuma ser bem agressiva nesses pacientes. Então, por definição, a via aérea no queimado é uma via aérea difícil, e quando a gente vai fazer o manejo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro é tentar manter o paciente com a cabeceira elevada, a gente vai reduzir o edema, vai melhorar as condições de progressão da via aérea. Caso seja optado pela intubação, a gente já vai ver esses critérios. Tentar fazer um tubo grosso, um tubo a partir de 7,5 ou 8 de preferência, já que ele vai permitir uma broncoscopia, que em alguns casos é necessário, principalmente com lesão inalatória, e também aumentar o clearance de secreções, evitando processos infecciosos secundários. A oximetria de pulso não é confiável nos pacientes, principalmente quando eles têm intoxicação por monóxido de carbono. E lembrando que a oximetria de pulso é um marcador tardio da hipoxemia solar do paciente, então só para ficar atento com isso. E quando a gente vai fazer intubação orotraqueal, caso seja depois de 72 horas do trauma, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar subsinilcolina, por ser uma substância hipercalamiante no paciente que já tem uma rabidomiólise frequentemente importante. Uma figura para os senhores verem, então esse aqui é o mesmo paciente numa laringoscopia por vídeo antes e após a reposição volêmica de um grande queimado. Ele não tinha queimadura de via aérea, mas os senhores podem ver como que a reposição volêmica agressiva ela pode piorar o edema. Então, acho que uma lição que a gente tem que ficar é de fazer uma intubação orotraqueal precoce nesses pacientes. E quais são os pacientes que merecem essa via aérea definitiva? Se a gente for ver as indicações do ATLS, então algumas são um pouco óbvias, como sinal de obstrução de via aérea superior, queimadura da cavidade oral, o paciente já tem um edema importante das vias aéreas, aquele que tem uma disfagia, já mostrando que pode ter um cometimento da região da faringe, também esôfago e traqueia, o rebaixamento de nível de consciência, como em outros casos da medicina de emergência. Mas eu quero chamar atenção para os senhores em alguns casos específicos. Então, quando a gente tem vibriças, quando a gente tem aquela pele ao redor do nariz, ao redor dos lábios, já com queimadura, queimadura circunferencial no pescoço, porque elas podem fazer uma restrição e junto com o edema depois piorar a ventilação do paciente, e os carros carbonáceos. Uma coisa que é importante, grande parte desses pacientes que são entubados por queimadura, eles são estubados em até 24, 48 horas. Mas principalmente quando a gente está falando com generalistas, não percam a oportunidade de entubar o paciente precocemente. Você não quer transformar essa situação nessa segunda situação. Então, caso você esteja num setor em que esse paciente precisa ser transportado, caso você não tenha condições de ficar reavaliando ele o tempo todo, com muita frequência, na dúvida, entube o seu paciente. É melhor você fazer depois uma estubação precoce nesse paciente. É claro que a entubação não é um procedimento totalmente isento de riscos, do que você perder uma via aérea e depois esse paciente acabar evoluindo a óbito por uma hipóxia. Quando a gente vai falar de avaliação pulmonar, a lesão térmica direta das vias respiratórias inferiores é um evento bem raro. O que a gente tem normalmente é o cometimento por três mecanismos principais. Uma, a intercusticação por monóxido de carbono, que vai dificultar as trocas gasosas e a distribuição de oxigênio aos tecidos. A queimadura circunferencial, que está ilustrada aqui nessa figura. Então a gente tem uma queimadura de terceiro grau, que ela vai fazer uma restrição à responsabilidade torácica. E por fim, as folhas de necrose, de queimaduras mais de viérea superior. Por isso que a broncoscopia, quando disponível, e a gente tem queimadura de viérea, ela é bem indicada para fazer uma higiene adequada da via oral e evitar que isso se transforme em um processo infeccioso depois. A reposição volêmica, acho que é um dos temas mais importantes quando estamos falando de queimados. Então, ao contrário do que a gente tem visto em tendências de trauma, em tendências de hemorragias, como até o professor Ramiro falou, aqui a gente tem uma tendência cada vez, no trauma de modo geral, a gente tem uma tendência cada vez maior a da sangue, da hemocomponentes e não da volume. Aqui muda um pouco, porque esse paciente, o principal mecanismo dele é que ele tem uma fístula em que ele está perdendo volume devido à perda de proteção da pele para o ambiente. Então, a gente vai fazer uma transfusão só quando a gente tiver uma meoglobina menor que 8 e a gente vai privilegiar a reposição volêmica. Acesso venoso também evitando áreas de lesão na medida do possível. Caso você precise de acesso venoso profundo, tome cuidado com a técnica estereocuidadosa, porque muitos dos pacientes acabam morrendo depois por infecção. O volume que a gente infunde, eu trouxe aqui uma tabela adaptada do ATLS, muita gente já ouviu falar aqui da fórmula de Parkland, que a gente fazia 2 a 4 ml por quilo de superfície corpora queimada. Atualmente teve uma tendência na última edição da ATLS de 2018, já recomendada pela Sociedade Americana de Queimados, que reduziu um pouco esse volume de queimados. Então, a gente costuma colocar adultos e adolescentes vítimas de queimadura por água ou por chama direta, 2 ml por quilo de superfície corpora queimada. E eu quero lembrar os senhores que quando eu falo de superfície corpora queimada, eu estou falando de segundo e terceiro grau, já que o paciente que tem uma queimadura de primeiro grau apenas restrito do epidermo, ele não perde essa proteção para essa perda de água. Crianças, a gente tem um patamar um pouco mais alto e principalmente queimaduras por mecanismo elétrico, em que a gente vai colocar 4 ml por quilo por superfície corpora queimada, lembrando que é um pouco difícil de pensar em superfície corpora queimada no elétrico, queimadura elétrica, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas o que é importante, essa forma, a forma de Brook modificada ou a forma de Parkland, ela é uma estimativa do volume inicial. O que vai guiar a nossa reposição, o nosso volume e a velocidade vai ser a diurese alvo desse paciente. A gente calcula essa forma, a metade desse volume nas primeiras 8 horas e as outras metades nas primeiras 16, a contar do momento da queimadura, não o momento que o paciente chega no departamento de emergência, que a gente sabe que às vezes tem um pouquinho de delay nisso. Mas a gente vai balancear pela diurese alvo. Se eu estou fazendo uma reposição volêmica adequada e meu paciente não está tendo uma diurese alvo, isso significa que tem um marcador de mau prognóstico de mortalidade no grande queimado. Alguns outros cuidados que nós temos que... Ah, e só, desculpa, voltando aqui, a solução preconizada é o ringue lactato. A gente sabe quando a gente faz muito soro fisiológico, tem uma dose hiperclorêmica, existe uma grande discussão, mas atualmente a principal recomendação é de ringue lactato. Alguns outros cuidados que nós temos que ter é uma analgesia multimodal potente. Então lembrar que esses pacientes têm muita dor. A gente faz uma... A gente escalona a analgesia, então, de pirona, opióides, amitriptilina, gavapentina, ketamina, pode ser uma ótima opção no departamento de emergência. Claro, se esse paciente estiver monitorizado, esses pacientes devem ser levados a departamento de emergência na sala de emergência. Profilaxia antitetânica é muito bem indicada e a antibiótica profilaxia sistêmica não é indicada. Esses pacientes podem ter um risco infeccioso mais tarde, a gente não quer selecionar patógenos, a gente vai fazer depois uma antibiótica terapia guiada se ele tiver o caso de infecção. Passando aos cuidados locais agora, a gente faz a limpeza da área com suro fisiológico, aí existe uma grande discussão entre debilidade fictemas, quebrar as bolhas ou não e o argumento a favor de fazer isso seria o melhor resultado estético e o argumento contra fazer isso seria que a gente está rompendo uma proteção natural. O que a gente sabe é que normalmente essas bolhas já não fazem uma grande proteção da pele, já é um tecido necrótico, então a recomendação não é para ficar cirurgicamente debridando essas fictemas no departamento de emergência, mas sim durante a limpeza você vai romper apenas o que acabasse desfazendo ao toque superficial. Não é para ficar furando nenhum desses fictemas. O antibiótico tópico ele tem uma indicação, não tem muitas evidências que suportam o seu uso, porém ele é indicado de maneira rotineira por algumas associações de queimados, no caso a sulfadiazina de prata, ela tem imunomodulador que é o nitrato de sério, existe uma combinação que vem os dois juntos, faz um raio embebido em soro fisiológico, gás de queimado, algodão hidrofílico e atadura, tomando cuidado para não comprimir demais. Vamos lembrar também de caso o paciente tenha, da mesma forma que ele pode ter escaras no tórax, ele também pode ter nos membros levando a uma assíria miocompatimental do membro, então nesse caso fazer uma escarotomia precoce. E o tratamento cirúrgico, ele é realizado normalmente pelas equipes da cirurgia plástica, algumas vezes pela equipe da cirurgia geral, foge um pouquinho do nosso escopo aqui, mas ele está indicado em passagens profundas e total, e o timing ideal é uma abordagem precoce, entre 24 e 72 horas. A gente não faz isso imediatamente, porque o ideal é a gente melhorar o estado clínico desse paciente, esses procedimentos de debridamento eles expoliam bastante, eles são uma agressão importante, com bastante trauma, sangramento ao paciente, então a gente espera também para ele ter um estado clínico melhor e delimitar a profundidade da lesão também. Voltando àquela imagem que eu mostrei da zona de coagulação, estase e hiperemia, a gente quer ver onde vai delimitar a lesão solar irremediável. O tratamento cirúrgico, ele é realizado normalmente com enxertia, então a gente tem enxertia por lâmina ou por malha, essa faca que eu mostrei que previamente essa faca de Blair ela serve tanto para debridar quanto para pegar as lâminas e a gente pode passar nesses mecanismos malhados que eles permitem que com uma área doadora a gente amplifique a área, o tecido que eu estou colocando na minha área receptora. Os retalhos, de maneira geral, eles são procedimentos um pouco mais complexos, eles são restritos a graus profundos com áreas nobres e devem ser, obviamente, indicados pelo cirurgião plástico. Agora, em algumas outras definições para a gente pensar nos cuidados com esse paciente e por onde eu vou direcionar, a gente tem algumas definições que às vezes acabam se sobrepondo, mas o que é um grande queimado? Então, por definição, é um paciente que tem uma queimadura de segundo grau com mais de 20% da superfície corpórea e o terceiro grau com mais de 10%. Qualquer queimado que tenha um mecanismo inalatório ou químico ou também elétrico, o que é muito importante, eu quero salientar para vocês esses três tópicos para a gente ficar atento na queimadura elétrica. Esse paciente, normalmente, ele vai ter uma condução pelo tecido ósseo, ele pode ter uma queimadura profunda de músculos de face sem ter acometimento da epiderme, por isso que é muito difícil você estimar a superfície corpórea queimada no paciente elétrico, então com isso ele pode ter uma rabidomiose importante pelas lesões musculares e além disso um potencial arritmogênico, por isso é muito importante fazer uma avaliação, uma monitorização eletrocardiográfica contínua nesses pacientes. Ou um grande queimado também é aquele queimado que tenha a sua lesão complicada para o outro trauma, então o paciente que foi atropelado e depois acabou entrando em combustão o veículo, o paciente que foi nos escombros, então ele tem o trauma também e além da queimadura da pele sempre lembrar de tratar o paciente com um politrauma, isso vai ser inclusive cuidados como tomografia, ultrassonografia, FAST, outros cuidados que a gente pode ter no politrauma. Quando que eu preciso encaminhar meu paciente para o centro de referência? Então, obviamente, qualquer grande queimado, aquele slide que eu apresentei agora, pacientes com queimadura de terceiro grau. Vocês vão achar na literatura algumas definições, depende da superfície de corpo queimado a terceiro grau. De modo geral, acho que a coisa mais correta a fazer, caso você não esteja num centro de referência, é já encaminhar esse paciente se ele tiver uma queimadura de terceiro grau e a gente tem que lembrar de algumas queimaduras de áreas específicas. Então, elas são face, pescoço, mãos, períneos, sola do pé, grandes articulações. Basicamente, você tem que pensar em qualquer queimadura que for, cuja cicatriadação patológica ela vai levar a um grande desfalque, seja estético, seja funcional, como o caso das grandes articulações. pacientes com comorbidades importantes, população pediátrica e aqueles pacientes que vão precisar de um suporte melhor, vão precisar de uma fisioterapia respiratória, de uma, às vezes, uma presença de órtese e vão precisar de uma internação mais prolongada. Algum só, para finalizar aqui, pensando em alguns cuidados após o atendimento primário, então, isso já foge um pouquinho do nosso, da nossa primeiro atendimento, mas lembrar que esses pacientes, eles têm uma, uma taxa metabólica basal bem elevada, a gente precisa dar uma dieta hipercalórica, hiperproteica para eles, a suplementação, se necessária, é por via naso enteral, então, às vezes, mesmo que o paciente está conseguindo comer, a gente passa uma sonda naso enteral para dar um aporte maior, o controle glicêmico é muito importante, eles têm uma taxa metabólica aumentada, o suporte renal, principalmente naqueles pacientes com queimadura muscular extensa, que eles podem evoluir para a rabidomiolese e com frequência a opção da terapia substitutiva renal de maneira precoce, prevenção de infecção, então, lembra que eu falei quando a gente foi passar o acesso profundo, a gente tomar todos os cuidados com a esterilidade do procedimento, esses pacientes morrem por infecção, os pacientes com muito tempo, com semanas, meses internados, com dispositivo, com sonda vesical de demora, PAI, central, tubo, então, além de fazer uma fisioterapia respiratória adequada, limpar esse tubo sem, eu vou todos os dias pensar se eu posso retirar os dispositivos do meu paciente ou se eu preciso fazer a troca desses dispositivos pensando sempre em complexações infecciosas, quimiproflexia para a TEV e também fazendo um gancho com a aula do professor Ramiro, proflexia para a úlcera de estresse nos pacientes é muito importante, evitando uma HDA que pode complicar a internação. Então, todos os pacientes devem ser transferidos para um centro de referência, um centro que tenha fisioterapia, enfermagem, médicos, cirurgiões, intensivistas e principalmente equipa de cirurgia plástica para lidar com ele depois. Então, só aqui o último slide para a gente, algumas mensagens para levar para casa, então, lembrar de interromper o processo de queimadura antes de proceder ao ABCD do trauma, cuidado sua via aérea, sem reavaliação constante e na dúvida, entube seu paciente para não perder uma oportunidade de controle da via aérea, reposição volêmica conforme a fórmula de Brook, transfira para a centro de referência e só um último detalhe, faixa etária pediátrica, lembrar de alguns padrões de queimadura que podem indicar abuso. Então, principalmente aqueles padrões em que a queimadura não é condizente com a história que o familiar está contando. Caso os senhores queiram aprofundar um pouquinho mais no assunto, existe um artigo relativamente recente de 2019 do New England que aprofunda um pouquinho mais esses tópicos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos